Espera primeiro você ouvir a verdade. Espere ouvir os dois lados. Não acredita porque você viu a pessoa irada. Olá para você que acompanha o canal Mover Gospel. Nesse vídeo você vai ver o momento em que a mulher que apareceu em suas redes sociais fazendo uma grave acusação ao pastor Antônio Júnior e Karina Bach de ter a deixado em meio à guerra em Isael. Mas logo apareceu Karina Bach que chamou esta mulher para que pudessem dar um testemunho onde ela diz que acabou desabafando nas redes sociais de maneira impulsiva e logo em seguida pediu perdão a Karina Bach e a pastor Antônio Júnior. Confira. Quero dar um testemunho a Darlene. Vem aqui minha querida. Ela acabou agindo de uma forma impulsiva e nós estamos conversando todo esse trajeto do ônibus até aqui. E o mais lindo nessa nossa conversa é que ela veio pedir perdão. Amém! E ela reconheceu o que Deus estava fazendo na vida dela porque ela falou o Senhor quer me mostrar que eu na minha vida sempre que eu tenho as minhas inseguranças eu vou para as redes sociais. Hoje eu pude ver que o Senhor está me mostrando. Por isso que eu não faço mais para a sua vida. Muitos devem estar falando mas eu não errei. Mas às vezes julgou a ela ao invés de perguntar o que você precisa. E lembra que eu falei bem-aventurados os pacificadores? Esses são os chamados filhos de Deus. Então que a gente possa ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos muito mais do que olharmos para os erros dos outros. Para que a gente não deixe despediçar a graça que Ele nos deu. E também quem veio dar sua opinião foi o pastor Flávio Amaral. E você verá no vídeo a seguir. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meu gospel você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho e colocar para receber todas as nossas notificações. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Até mesmo liguei e mandei mensagem para a Karina Bach e ela falou para mim, chegamos ontem, pastor, está tudo bem. E durante umas fofocas, uns disse, me disse, umas coisinhas de nada na internet eu mandei mensagem para a Karina e ela falou para mim, está tudo bem. Isso aí foi só um engano. Isso aí só foi um desespero de uma pessoa. Não teve nada, nada, nada. Não aconteceu nada. Eu fiquei com medo, perguntei para ela, e a guerra? E a guerra? Vocês vão fazer aí com essa guerra? Não, nós estamos bem. Eles foram para a capital da Jordânia e ali fizeram culto, fizeram batismo, pregaram a palavra, teve cultos ela enviava para mim e foi tudo bem, tá? Foi tudo bem. E isso me traz uma reflexão. Eu li umas mensagens, tem algumas pessoas, pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas elas adoram colocar a mão no fogo não coloque não coloque, não coloque mão no fogo por ninguém nem por mim, nem por ninguém porque você pode se queimar não crie expectativa, não levante, não aumente, não deixe crescer expectativa nas pessoas elas podem te decepcionar quem nunca vai te decepcionar é Jesus é o nosso Deus ele com certeza jamais vai te decepcionar agora pessoas, elas são falhas pessoas sentem medos as pessoas podem te prometer alguma coisa e não cumprir mas Deus nunca falha e algumas pessoas, elas atacam a gente quando a gente critica cobra quando a gente pede alguma explicação nas redes sociais desses grandes líderes que nós conhecemos aí, os mais famosos alguns muito ricos não fale da igreja não fale do irmão não fale do pastor falar a verdade não é falar mal falar a verdade não é julgar procure ter discernimento procure ter sabedoria procure saber reivindicar aquilo que você acredita aquilo que você acha aquilo que você não gosta e isso eu faço no nosso canal eu faço eu faço nós líderes e pastores porque é isso que eu sou e isso não traz nenhuma glória sobre a minha vida traz um peso de responsabilidade de compromisso com Deus de verdade com Jesus isso sim não traz glória ah pastor mas você está num lugar bom eu fiz por onde também eu não mereço estar aqui mas eu lutei para estar aqui eu lutei para ter o ministério que eu tenho eu lutei para ter a esposa que eu tenho eu lutei eu lutei eu continuo lutando embora de vez em quando eu cometo falhas terra vocês entendem isso? então quando você abre sua boca para falar de uma denominação de uma igreja criticar refutar desdenhar cobrar não está fazendo nada de errado não querido você não está fazendo nada de errado não deixem de ser mimizentos fraudulentos deixem de ser medíocres hipócritas se você quiser usar as redes sociais para desabafar use mas procure falar a verdade e procure saber a verdade não vá acreditando em tudo que você ouve não vá acreditando em tudo que você ouve o ser humano é cheio de inconstância cheio de bipolaridade cheio de injúrias e mal agradecido nós seres humanos somos mal agradecidos e quando eu falar de qualquer pastor eu estou me incluindo aí porque o que adianta eu ter um lindo um grande um tremendo ministério e ganhar tantas almas para Jesus e perder a minha alma o que adianta eu perder a minha alma para Jesus para Jesus não para o diabo perder a alma para o inferno perder então além de fazer a obra além de fazer o ídice do Senhor além de cumprir o nosso chamado o nosso maior dever é salvar a si mesmo salvar a nós mesmo porque os tempos estão se findando todas essas guerras e pelejas elas estão na Bíblia essas tragédias estão todas anotadas na Bíblia elas foram avisadas você foi avisado que isso iria acontecer então não entre em desespero procure salvar sua alma procure salvar sua vida e quando você disser ou pensar meu Deus mas eu ouvi tão falar mal deste pastor eu ouvi falar tão mal desse irmão falaram tantas coisas deles você já ouviu a verdade aqui ó que verdade você conhece a pessoa você conhece o Silvio Santos muitos vão dizer conheço sentou a mesa com ele dormiu na casa dele você nos conhece você foi na nossa casa você conhece o nosso trabalho você já viu já concluiu já tirou prova já constatou de que tudo que falam nas redes sociais é verdade falam tanto desses pastores falam coisas terríveis boas ou ruins mas vão falar sempre viu você quer ter paz ou razão tem pessoas que só tem paz se tiver razão eu não prefiro ter paz eu deixo a razão de lado deixo pra me justificar em Cristo Jesus Deus é a minha defesa Jesus me garante a vitória enquanto falarem de mim se falarem que eu nunca mais vi nada sobre eu tô cada vez crescendo e não é crescendo no tamanho não tá só o meu pé que inchou que quase não entrou no tênis eu tô crescendo espiritualmente eu estou crescendo na graça no poder de Jesus não tô milionário não tô famoso não só o nosso trabalho que tá alcançando muitas vidas e ultrapassando atravessando fronteiras o nosso trabalho é digno de louvor de adoração a Deus só ele é digno de ser adorado quando você pensar no trabalho que a gente faz você fala glória a Deus que almas estão se rendendo glória a Deus não procure perfeição em mim não eu tava lendo o livro de Efésios lá manda a gente procurar perfeição procurar ser santo procurar ser certo tá primeiro Coríntios 14 6,14 procurem ter uma vida segundo Coríntios 6,14 segundo Coríntios não compactue com as trevas não há comunhão entre as trevas e a luz procure se afastar de fofoca de mexericos de mentiras de enganos de falatório não se aproveite não se aproveite das situações quando você vê alguém falando mal de alguém não se aproveite dessa situação deixe de ser imundo deixe de ser porco deixe de ser rato deixe de ser do diabo deixe de ser espera primeiro você ouvir a verdade espere ouvir os dois lados não acredita porque você viu a pessoa irada não acredita porque você viu a pessoa injuriada não vai acreditando na primeira procure saber da verdade sempre sobre cada pessoa procure ver os frutos que elas dão procure ver se está salvando vida se está alimentando vida se tem vida se salvando porque se salvar a si mesmo depende de cada um de nós viu foi através de orações do Antônio Júnior que a a Suzana se chegou a Deus através de a Geno Truque que Netinha veio a Deus quantas pessoas chegaram a Deus através do Edir Macedo e de muitos pastores quantos rapazes estão felizes de se livrar do silicone do peito através do LPD dos mantendedores dos ajudadores das pessoas que ajudam a obra não é minha quando eu não der conta se eu falhar Deus me tira e coloca outro ninguém é insubstituível e quando você vê muita 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 conversinha e muita baboseira saiba que aí tem porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto procure orar e ter mais discernimento viu procure ter mais discernimento quando eu ouvi eu falei que isso aonde essas empresas que fazem caravana que eu estou numa delas Renova Turismo amo o pastor Leonardo e olha que eu brigo eu encho a paciência deles e eles tem tanto amor e tanta paciência tem aqui tem cultos são ensinos bíblicos a gente não vem para se divertir e banhar na praia não a gente vem para se capacitar mais e queira Deus que um dia você esteja numa dessas caravana para Turquia para Israel para Grécia para Roma porque eu vou participar de todas eu estou lutando para isso estou lutando para isso eu estou lutando para alcançar a estatura de um varão perfeito estou muito longe de conseguir mas eu estou lutando para conseguir eu estou lutando para vencer viu nem consigo dormir mas eu dormi três horas irmão dormi três horas no avião três horas no hotel minha cabeça doendo eu vou fazer ali um café para mim porque aqui no hotel tem café e Deus abençoe você e Deus te abençoe em nome de Jesus quando você ouviu falar estou falando a verdade estou refutando estou questionando estou cobrando de cada um vamos fazer a obra de Deus o mais importante aqui é a sua opinião deixe ela nos comentários logo aí abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo e eu estou esperando